Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do Blog Amaz da Leitura, e no vídeo de hoje eu falo com vocês sobre a minha tibiar para o mês de dezembro. Então gente, chegamos ao último mês do ano, 2017 está acabando, e ainda tem algumas leituras que eu quero concluir até o final do ano. Já quero deixar avisado, antes que vocês se surpreendam, que essa tibiar vai ser um pouquinho menor que as anteriores, porque dezembro é o mês de encerramento do semestre na faculdade, então vocês já sabem que tem semana de provas, então é um mês que eu vou acabar lendo um pouquinho menos, mas aí eu compenso em janeiro do ano que vem. E tem também o fato de que eu ainda estou fazendo a leitura daqueles 10 livros que eu falei com vocês no vídeo de 10 livros para ler até o final do ano. Ok que eu já estou fazendo a leitura do sexto ou do sétimo livro daquela lista, mas ainda tem três por aí. Mas então, chega de enrolação e vamos lá! Então, como sempre, começando com o sorteio da minha tibiar de ar, vamos lá! O livro que eu vou ler em dezembro vai ser... Nossa, eu peguei 90 papeizinhos e nenhum caiu na minha mão. Então tá, peguei esse. Livro que eu vou ler vai ser... A Once Upon a Time Tale Despertar. Esse livro aqui eu comprei logo que ele foi lançado. Eu sei que ele fala sobre a primeira temporada de Once Upon a Time pela perspectiva tanto da Branca de Neve quanto da Emma Swan. E era um livro que eu queria muito fazer a leitura quando ele foi lançado, tanto é que eu corri para comprar. Só que ele chegou e eu meio que desanimei. Hoje em dia, eu nem assisto mais Once Upon a Time. Parei de assistir porque eu descobri uma coisa que aconteceu na quinta temporada e isso me desanimou muito. É sobre um personagem que é o meu personagem favorito da série. Eu sei que esse acontecimento em questão foi temporário, mas mesmo assim me desanimou. Mas eu ainda vou voltar a assistir. Enfim, quem sabe a leitura desse livro não me anime para eu voltar a assistir. Eu espero gostar. Aí vamos aos livros que eu pretendo ler em dezembro. O primeiro da lista 13 é a mesa da Agatha Christie. Esse livro foi sorteado na TBR para eu fazer a leitura em novembro. Porém, eu fiquei muito atolada com as leituras e acabei não lendo esse. Confesso também que eu não estou tão interessada em fazer a leitura desse livro. A sinopse não me chamou tanto a atenção. Mas eu quero fazer a leitura de pelo menos mais dois livros da autora até o final do ano. Então, farei a leitura agora em dezembro. Quem sabe não seja um dos primeiros que eu leia. O segundo livro da minha lista é a Abadia de Nortengar, da Jane Austen. Eu comecei a leitura desse livro em julho, depois que eu vi um vídeo da Maíra do All About That Book falando sobre, eu acho, os três melhores livros que ela leu da Jane Austen. E eu fiquei curiosa para conferir a leitura desse livro. Como vocês sabem, eu pretendia fazer a leitura dos livros da Jane Austen pela ordem cronológica. Aquela ordem da coleção da Jane Austen. Só que eu fiquei tão curiosa. A minha mãe também ficou curiosa para saber o que aconteceu nessa história. Ficou falando na minha cabeça. Eu acabei pegando e pulando a fila e comecei a leitura. E essa foi uma leitura que me agradou desde o início. Eu li 65 páginas desse livro em pouco tempo. E eu acabei parando e não sei porquê. Então agora chegando ao mês de dezembro, finalmente darei continuidade a essa história. É um livro bem fininho, ele tem 300 páginas e eu já li 65. Quero ver também se ainda dá tempo de ler Persuasão, que é outro livro fino da autora. Mas esse daí eu já não garanto. Em dezembro eu pretendo fazer a leitura da última história desse livro, que é o Star Wars da trilogia. E o livro em questão é o Retorno de Jedi. Eu estou com as minhas expectativas lá em cima. Com certeza é o filme que eu mais gosto da franquia. E eu estou me surpreendendo muito com esse livro. Eu estou gostando muito, está me envolvendo demais. E confesso que eu estou um pouquinho triste por fazer a leitura do último livro. Esse com certeza vai ser um dos livros que eu vou reler em breve. Pretendo também fazer a leitura do Codex dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. E eu acabei esquecendo de pegar na estante, então vou colocar a foto aqui. Sou obrigada a comentar nesse vídeo, mesmo que não seja o foco principal, que eu não li nada do Codex em novembro. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar em dezembro. Pretendo dar continuidade à leitura. Não sei se eu vou terminar, mas eu pretendo avançar bastante na leitura. Pretendo também fazer a leitura de A Libela no âmbar, da Diana Gabaldon, que é o segundo volume da série Outlander. Vocês sabem que eu amo essa história, eu amo a série, eu amo esses personagens. E esse é um livro que está na minha meta de 12 livros para 2017. Eu escolhi o mês de dezembro para fazer a leitura dele, porque é o mês que eu vou ter férias. E eu estou pensando em como vou fazer a leitura desse livro, porque ele tem 940 páginas. É um calhamaço. Eu pretendo fazer a leitura de ou de 50 páginas por dia, ou 100. Mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir o que eu estou planejando. Porque quando eu começo a assistir ou a ler alguma coisa que tenha a ver com Outlander, eu simplesmente me envolvo demais e não consigo parar. Estou muito curiosa para saber o que vai acontecer. Tudo bem que eu já assisti a segunda temporada da série, mas eu sei que os livros são mais completos. Os próximos 3 livros que eu vou falar com vocês são livros que vão fazer parte da minha TBR natalina. Ano passado eu fiz essa mesma TBR próxima ao Natal. Eu li acho que 5 livros. Foram leituras que me envolveram muito. Então foi uma experiência muito proveitosa que eu quero repetir esse ano. O mais legal é que esse ano eu vou ter a companhia do meu amigo Edu. Então vai rolar Buddy Read entre eu e ele. E a gente escolheu 3 livros para compor essa TBR. Talvez a gente faça a leitura de alguns contos do presente do meu grande amor. Mas vai depender aí do tempo que a gente estiver disponível. Então eu não vou pôr na TBR. O primeiro livro que a gente vai ler junto é o Natal de Poirot da Agatha Christie. Ele nunca leu nenhum livro da Agatha Christie e tem curiosidade. Eu por outro lado já fiz a leitura de outros livros da Agatha. E pretendo, como eu já disse, ler mais dois livros dela até o final do ano. Então no caso, o 13 a Mesa e o Natal de Poirot. E eu quero muito fazer a leitura desse livro também porque tem a ver com o Natal. E porque me recomendaram bastante num grupo que eu faço parte. Então estou muito curiosa. Não sei muita coisa sobre a história e quero realmente me surpreender. Espero gostar desse livro assim como eu gostei dos outros da autora. O segundo livro que nós vamos ler pra mim vai ser uma releitura. Que é um conto de Natal do Charles Dickens. Esse livro é maravilhoso, é um clássico. Todo mundo conhece a história desse livro, eu tenho certeza. E é um livro que eu tenho certeza que eu nunca vou me cansar. A narrativa do Charles Dickens é maravilhosa. Esse livro foi um livro que baseou adaptações como Os Fantasmas de Scrooge, O Natal do Avarento, Um Conto de Natal e outras adaptações mais que são incríveis assim como o livro. Eu espero muito que essa leitura conjunta seja maravilhosa e que o Edu goste da leitura desse livro assim como eu gostei. E o terceiro livro que a gente vai fazer a leitura é Como o Grinch Salvou o Natal. Esse livro baseou o filme O Grinch, que é um filme que passa muitas vezes na TV. Mas eu confesso que eu só assisti um pedaço dele até hoje. Eu nunca assisti esse filme inteiro. Mas eu tenho curiosidade. É um livro infantil, então a leitura provavelmente vai ser bem rápida. Espero que seja divertida. E pra finalizar esse vídeo de TBR que provavelmente tá gigantesco eu vou falar sobre a leitura conjunta de Sherlock Holmes. Esse mês nós vamos terminar o segundo volume de Sherlock fazendo a leitura de um romance que é O Cão dos Baskerville. Esse é um livro que eu não sei nada, mas é um dos que eu mais tenho curiosidade de ler. Todo mundo fala muito bem dele. E eu sei que esse é um livro com uma pegada um pouquinho mais sombria, um pouco mais misteriosa e eu quero muito gostar. Ai gente, eu tô muito ansiosa pra terminar esse segundo volume. Então esses são os livros que eu pretendo ler durante o mês de dezembro. Se vocês já leram alguns desses livros que eu citei, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem também qual vocês acham que eu devo fazer a leitura primeiro. Quem curtiu ou não gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais!